Música Eita meu povo, começou, começou, começou a cavalgada de Santana, a cavalgada da maior vaquejada do Ciridó Música Música Eita, está desenrolado Música Música Meu povo, olha o povo desenrolado, esse povo do Ciridó Música 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 Estou cansado de te explicar Como meu rei A gente acende a tropa raiva no pês Música 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 Música